O N.E. do Hospital Nosso Lar, Cláudio Silva, que é o meu superintendente do Hospital Universitário, o Dr. Justiniano do Hospital Regional, a gente sabe da luta que é para a gente manter esses hospitais em funcionamento, então eu rendo a vocês o meu respeito e a minha admiração pelo trabalho que vocês fazem, e é um trabalho que é feito aqui em Campo Grande, mas que atende também muita população do nosso interior de estado que são atendidos aqui em Campo Grande. Tenho muito orgulho de ter alçado o mais alto cargo da saúde do estado pelo trabalho e aprendizado que eu tive com todos vocês nesses hospitais. A imprensa sempre tem presente, parceira das duas ações que a gente desenvolveu frente ao Hospital do Câncer e agora como gerente administrativo do Hospital Universitário. Aos órgãos de fiscalização, aqui muito bem representados, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, à Polícia Federal, Tribunal de Contas da União do Estado, aos Conselhos Municipais e ao Conselho Estadual de Saúde, e aqui eu não poderia deixar de agradecer a doutora Daniela Aguiotti, a doutora Paula Volpe, a doutora Renata Goi, que também representa o Ministério Público Estadual. Finalizo os meus agradecimentos ao senhor governador Reinaldo Azambuja, a Fátima, que carinhosamente me ligou, e a você, a Rose, que além de ser vice-governadora, também é uma grande amiga, por confiarem a mim, a secretaria mais importante de todo e qualquer governo. Vou precisar de ajuda de todos vocês, dos nossos secretários de Estado que estão presentes aqui, e já me solidarizaram com o apoio de vocês. A gente vai precisar fazer vários trabalhos com várias pastas, com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Educação. Quando falo em assumir a secretaria mais importante do governo, eu não me refiro ao status de secretário de Estado de Saúde, mas na missão de poder ajudar ainda mais a população mais carente do nosso Estado. Nos últimos cinco anos, convivi de perto com o sofrimento dessa gente, e sei quanto elas precisam cada vez mais de agilidade, gestão dos escassos recursos públicos, transparência na aplicação e a humanização do atendimento. Para aceitar esse grande desafio, precisei colocar as necessidades das pessoas acima dos meus medos e incertezas. Sei que o desafio será enorme, mas com o apoio de todos vocês, principalmente com a sensibilidade do governador Reinaldo, da dona Fátima Barroso e de toda a equipe dos secretários, de todos os colaboradores desse governo, eu sei que nós vamos conseguir melhorar ainda mais a vida das pessoas. Vou arregaçar as mangas com a minha equipe para regionalizar ainda mais o atendimento à nossa população, cumprindo com o plano estadual de saúde realizado pelo governo do Estado. Realizaremos, sim, continuaremos a realizar a caravana da saúde, projetos e campanhas para incentivo do parto maturário,